Olá, galera! Então, continuando mais uma vez aqui, quase encerrando os nossos conhecimentos municipais de Iguaba Grande, tá ok? Não encerrando de fato, tá? Porque vai ter coisas aí que vocês vão achar por fora disso daqui, tá? Eu trouxe o resumo, os principais tópicos e você pode muito bem estar complementando o seu estudo, ótimo! É o seguinte, hoje a gente vai tratar sobre a natureza do município de Iguaba Grande. O que eu quero dizer com a natureza? Eu quero dizer o que mais chama atenção ali na flora e na fauna dentro do município, ótimo! E a aulinha vai ser bem rápida, tá ok? Porque tem muita coisa aí pra gente falar, mas o que mais interessa pra prova é justamente o que eu vou falar, tá? O que mais chama atenção, ótimo! São duas coisas, como eu já tenho aqui ressaltado no canal, milhares de vezes, deve estar até cansado de tanto ouvir isso. Primeiramente, os bens naturais aqui, tá? Bens naturais, ou seja, os bens naturais, o que tem de maneiro, de legal ali na natureza de Iguaba, de importante. Primeiramente, a maior laguna e persalina do mundo, laguna de Araruana, ok? Já falei várias vezes pra vocês, lembrando, é laguna, é laguna, não é lagoa, ótimo! E você, assim, pra quem mora na região e já passou vai saber. Pra quem não, pra quem é de fora, um dia pode conhecer ou então só de ouvir falar já vai ser bom pra você. Você vai conseguir assimilar na prova. É ponta da farinha, ok? Ali na lagoa de Iguaba mesmo, na laguna de Iguaba, você vai seguindo no sentido de São Pedro. E quando chega próximo, assim, de onde termina a faixa de areia visível pra quem tá na RJ106, na Marão Peixoto, a gente tem a ponta da farinha, aqueles cantos ali. O que que acontece? Ali é um, por baixo que muita gente não saiba disso, é um bem natural do município de Iguaba Grande, muito importante. Pra gente dar uma olhada aqui, tá? Então eu detalhei aqui pra vocês a ponta da farinha, bem aqui embaixo. Ótimo! Que é o que a gente vai trabalhar hoje, sobre a natureza de Iguaba Grande. Vamos lá! Primeiramente, a ponta da farinha, ela tem a vocação do turismo de visualização. Ou seja, os turistas vão lá pra observar a paisagem, os animais, as plantas, enfim. O turismo de visualização tem essa vocação. Ótimo! Apresenta, apresenta uma rica flora e uma rica fauna. O que que é uma flora? Uma flora, a flora, são as plantas, tá? Vegetais. E a fauna são os animais. E isso vai formar o quê? Vai formar a natureza ali, vai formar o meio ambiente daquele território. A flora e a fauna. Ótimo! E o que que chama muita atenção aqui nessa região, nessa reserva da ponta da farinha? A flora, que é muito caracterizada por bromédias e orquídeas nativas, ok? A questão é a seguinte, ah, tem árvore, tem, sei lá, palmeira, tem de tudo, tem de muita coisa lá de planta diferente. Agora, o que a gente, o que chama a nossa atenção é as bromédias e as orquídeas, que são, não é em qualquer lugar que tem, entende? E, importante, importante, eu falei na aula sobre a bandeira do município, sobre bromédias e orquídeas. Eu só esqueci de colocar ali nas plantinhas, que é aquelas plantinhas em cima da data mesmo, que representam as bromédias e as orquídeas nativas da região, tá? Não somente as bromédias. Eu até deixei na descrição isso daí. Faltou eu completar a minha mania de ficar resumindo. Ou seja, lá na bandeira, aquela plantinha que está em cima da data, representa justamente isso daqui, as bromédias e as orquídeas nativas. Ótimo. Seguinte, a fauna, os animais, muito caracterizada ali aquela região pela aparição de aves, peixes, borboletas, serpentes, né, cobras. E, inclusive, tudo isso daqui, inclusive espécies, espécies com risco de extinção. Vou colocar aqui pra vocês. Risco de extinção. Ou seja, é uma área que tem que ser bem preservada dentro do nosso município, porque lá tem os espécies que estão em risco de extinção, inclusive, tá? Espécies tanto da flora, tanto da fauna. Show? Pra gente finalizar aqui, rapidinho, o fenômeno climático da ressurgência. Nessa região aqui, na ponta da farinha, acontece um fenômeno climático que nós denominamos, nós chamamos de ressurgência, tá? E o que é essa ressurgência? Qual é a consequência dela? Ela proporciona um clima mais seco. Ela proporciona um clima mais seco, ok? E também proporciona, ao mesmo tempo, uma vegetação variada. Uma vegetação variada. Composta por quais tipos de vegetação? Então, vegetações típicas, típicas da Mata Atlântica, mais vegetações típicas da rexinga e mais vegetações típicas da caatinga. Ou seja, é um mix, é uma mistura ali de biomas, digamos. Tem características de vários biomas aí do Brasil, ok? Então, você tem que observar o seguinte, que a ressurgência que ocorre, principalmente ali naquela região, deixa o clima mais seco, muda o clima. E, em consequência disso, proporciona também uma vegetação variada. A Mata Atlântica, a rexinga e a caatinga se juntam ali. E, observa o seguinte, observa o seguinte, que a Mata Atlântica, deixa eu colocar aqui o clima, a Mata Atlântica é o nosso bioma originário do município, tá? Por quê? Porque nós estamos, nós estamos no litoral do sudeste. Então, a Mata Atlântica é o nosso bioma originário, tá? Eu só estou dizendo que nessa região aqui ocorre essa atipicidade. Show? Então, bota aqui, ó. Originário. Por quê, originário? Porque se aparecer lá na prova, qual que é o bioma, sei lá, de boba grande? Claro que vai vir mais maquiado do que isso, mas qual que é o bioma que, originário, primário, em que, sei lá, em 1500 e tanto, dominava o município de Baba Grande? A Mata Atlântica. Por quê? Porque nós estamos no litoral sudeste, e aqui é a Mata Atlântica. Estou apenas dizendo que nessa região aqui também temos características de rexinga e caatinga, tá ok? E devido a esse fenômeno aqui, saiu um nome, saiu um nome dessa região ali, onde também está abrigada a ponta da farinha, que é a região da costa do sol, ok? Então, fechamos essa aulinha aí. É só isso mesmo que eu gostaria de falar com vocês. E até a nossa próxima aula, acredito que seja a última aulinha aí que a gente vai trabalhar sobre política do município de Baba, tá ok? Então, não deixa de ver os exercícios que eu vou deixar aí para vocês, e continua aí, acompanha o canal e a playlist. Valeu!